Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são hidratantes. Deixa eu chegar um pouquinho pra trás aqui pra o ângulo ficar melhor. Hidratantes super perfumados, tá? Hidratantes que substituem perfumes. Aqueles hidratantes que deixam sua pele perfumada por muitas horas, por muito tempo. Alguns por 5 horas, outros por 3, 4 horas. Então, deixa uma perfumação tipo de um splash, vamos dizer assim, tá? Pela quantidade de tempo, não pela projeção e fixação, tá? O batom que eu tô usando, eu vou sempre tentar falar, é esse aqui, ó, da linha Make Is Happy da Intense. Esse é o vermelho. Não tô conseguindo ver o vermelho. Já falei isso em outro vídeo. Vocês vão me matar, mas enfim. É o vermelho alguma coisa. Vermelho sensual. É isso. Eu gostei muito desse batom. Ele é muito confortável. Ele é mate, mas ele não fica, sabe, esticando os lábios, não. Ele deixa bem legal. Eu gostei do resultado, tá? Eu vou começar com o pai dos perfumados dos hidratantes. Porque quando a gente fala em hidratante perfumado, a gente sempre pensa nele. Muita gente pensa nele. Então, eu não ia deixar de trazê-lo aqui. Que é o do Lily, tradicional de O Boticário. Que, gente, é aquele cheiro cremoso, sabonetado, gostoso. Esse hidratante, realmente, ele tem uma perfumação muito boa. Ele é uma acetinada. Então, deixa a pele com aquela sensação aveludada, cheirosa. De mulher bem cuidada, sabe? Aquele pós-banho da tarde. Aquele cheiro maravilhoso. Pra você dormir com esse hidratante também é muito bom. Assim, tem gente que nem dá conta do perfume. Usa só o hidratante e tá tudo bem. Porque ele realmente tem uma fixação e uma projeção muito boa. Esse hidratante, ele realmente é muito perfumado. Difícil de você fazer combinações com outros hidratantes. Eu dei uma enjoada, gente. Porque eu usei muito, muito, muito os frascos desse. Vocês não têm noção. Era desde que era Lily Essence. Aquele frasco quadrado da tampa preta. Então, desde aquela época, eu já usava o Lily. Então, eu dei uma enjoada. E depois eu trouxe ele de volta. Tanto que eu usei até bastante ele. Mas é uma fragrância que você precisa ter cuidado. Até pro tipo de perfume que você vai usar com ele. Porque se for um perfume mais suave. Ele simplesmente vai cobrir a fragrância do perfume, tá? Então, nosso primeiro hidratante bem perfumado aqui é o Lily. Não vou mostrar consistência pra vocês. Porque, gente, eu tô gravando vários vídeos. Então, se eu passar muitos perfumes aqui. Eu acabo ficando sufocada. Minha riniche acaba atacando, tá? Outro hidratante. Eu acho que esse é descontinuado. Mas eu não quero que vocês briguem comigo. É um hidratante muito perfumado, tá? Todas as vezes que eu uso ele, eu gosto de usar pra dormir. Eu não dei conta do perfume. Porque eu achei um mel azedo na minha pele. Então, eu desapeguei do perfume. Mas eu fiquei com um hidratante. Que é esse creme hidratante prêmio do Prelude S, gente. Vou mostrar pra vocês aqui a consistência desse hidratante. Parece uma espumazinha. Vocês não vão conseguir ver. Ó. Tem uma moscona aqui, gente. Ó. Ele parece um merenguezinho. E deixa a pele muito macia. Muito macia. E cheirosa, gente. Eu sinto aqui um mel com um toque azedinho. Só que o toque azedinho que eu sinto aqui é como se fosse um toque azedinho frutado, tá? No perfume, eu senti como se fosse um mel azedo. Então, não deu muito certo. Eu tive que desapegar. Desapeguei dele. Porque eu não dava conta. Mas esse hidratante aqui, ele é super perfumado. Ele deixa a minha pele perfumada em torno de 4 horas. 4 horas e meia. E eu acho super legal. Então, se você tem, vocês me contem aí. Porque eu já vi algumas meninas que tem desse hidratante. Se você encontrar dando sopa por aí, você puder conhecer, sentir o cheiro dele e a textura. Vocês conheçam. Depois vocês me encontrem, tá? Outro perfume também. Outro perfume, não. Outro hidratante também. Que quando a gente fala em hidratante perfumado, a gente não pode esquecer dele. Que é o Elize tradicional de Boticário. Foi outro hidratante que eu já usei muitos frascos. Muito mesmo. Porque ele já foi minha assinatura junto com o perfume. Esse aqui meu tá até cheio, ó. Porque faz tempo que eu usei ele. Vou bater ele pra julgo. Tô pegando aos poucos meus hidratantes pra ir dando conta. Pra ir usando e secando os que eu tenho que secar, tá? Do Elize tradicional é outro tipo de hidratante que você tem que ter cuidado com o perfume que você vai utilizar. Porque senão, ele acaba cobrindo a fragrância do perfume. E você não consegue sentir o perfume. Só o hidratante. Ele realmente é muito perfumado. Ele também é um hidratante acetinado. Então, ele é bem denso. Ele deixa a pele bem hidratada, assim. Bem aveludada. Muito gostoso. Mas você precisa gostar de fragrâncias amadeiradas, tá? Porque ele é uma fragrância mais amadeirada. Então, você pode combinar aqui com perfumes com fundo mais amadeirado. E potente, né? Porque ele tem um cheiro... Ele é bem fragrante. Ele é bem cheiroso mesmo, tá? Outro hidratante também que tem uma perfumação muito intensa, inclusive. É esse aqui, ó. Do Essencial Oude Vanilla, gente. Esse aqui, ele é tão intenso. Eu já usei bastante do meu. Por quê? Então, esse Essencial Oude Vanilla aqui, eu gosto de usar ele sozinho ou com o próprio perfume. Esse daqui, eles não dizem que é hidratante acetinado, tá? Eles têm uma pegada mais aveludada como os hidratantes da Eudora. É tanto que eles são bem densos, assim, como os acetinados da O Boticário. Mas aqui não fala que ele é acetinado. Mas ele tem uma perfumação muito boa na pele. Aqui você usa ou com o perfume dele, ou com o Essencial Oude, ou algum perfume muito forte com bastante baunilha. Porque ele realmente é muito fragrante. Muito fragrante mesmo, tá? Cheiroso, mas para quem não gosta do Essencial Oude Vanilla, também não vai gostar dele, tá? Porque ele é bem fragrante, porque ele parece muito com o cheiro do perfume. Outro hidratante que tem muito, 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 muito cheiro de perfume. Ele é bem fragrante também. É o Luna Intenso, gente. O Luna Intenso, ele tem um cheiro muito gostoso. Eu já usei ele com outros perfumes, porque eu faço combinações aqui com perfumes que tem um patchouli, uma nota floral, com um toque mais adocicado e um fundo amadeirado. Mas ele é aquele tipo de fragrância que a gente também tem que ter cuidado, porque senão ele cobre o perfume, tá? Então, assim, ele fica muito bom com o próprio perfume dele, tá? Como o Luna, ele não fixa tanto na minha pele. Ele projeta bem, mas ele não fixa tanto. Então, eu gosto de usá-lo com o hidratante dele. E, assim, é aquele tipo de hidratante. Ou você usa com o próprio perfume, ou com algum perfume muito potente, porque senão ele também cobre. Ele tem um toque adocicado, floral e o fundo também amadeirado, tá? Muito gostoso. Eu sinto um toque mais adocicado no hidratante do que no próprio perfume. Então, o Luna Absoluto também é um hidratante super perfumado. Outro perfume também muito, 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 muito perfumado. Outro perfume, outro hidratante muito perfumado. É o Essencial, o Florata Flair Supreme, tá? O Florata Flair Supreme. Eu sei que muita gente não gostou do perfume. Tem gente que gosta só do hidratante. Gente, eu acho o atalcado desse perfume muito gostoso. Só que o atalcado do hidratante é muito mais leve do que no perfume. A consistência dele também é muito gostosinha. Eu queria mostrar pra vocês. Parece um... Vou passar só ele, tá? Porque ele... Mas parece assim, ó. Ele some muito rápido da pele, ó. E ele parece uma espuminha meio assim, quando a gente pega. É uma quantidade até maior. Mas deixa a pele bem bonita, assim. E bem perfumada. Muito gostoso. É um floral atalcado bem perfumado. Só que você precisa gostar também de florais atalcados com o fundo, assim, mais amadeirado. Esse aqui, eu acho que ele tem um toque não doce. Ele tem algo diferente da fragrância. Que eu acho a fragrância muito mais densa. Muito mais atalcada mesmo, sabe? Aqui eu não sinto tanto esse atalcado quanto eu sinto no perfume. Então, talvez, quem não goste de um, possa ser que goste do outro. Mas é uma fragrância mais difícil, tá? É difícil de combinar também com outros perfumes. Porque ele é bem fragrânico, bem perfumado. Ele te deixa perfumado aí em torno de duas... Duas não, né? Três horas e meia, quatro horas. Até cinco horas. Mas, gente, a pele ele te deixa perfumadinha. E ele é muito gostoso, tá? Mas não é um hidratante, assim, fácil de usar e de agradar também, não, tá? Outro hidratante também, que eu acho super perfumado. Inclusive, eu gosto de usá-lo com o próprio hidratante e com outro perfume que eu vou contar pra vocês. É o Magnifique de Eudora. Ele, gente, é um hidratante acetinado. Deveria ter vindo num pote de vidro, mas não veio. Ele é durinho, ó. Não sei se ele derrama, deixa eu ver. Derrama não. Ele é bem gostosinho e ele é bem fragrante. Porque ele tem um cheiro muito parecido com o perfume. E eu gosto de combinar ele tanto com o perfume quanto com o Essencial Elixir. Fica perfeito. Se vocês têm esses dois aí, combinem e depois vocês me contem o que vocês acharam da combinação. Pra mim, é uma combinação perfeita. Tira o toque seco que o Essencial Elixir tem na minha pele e deixa algo mais suculentinho, vamos dizer assim. Ele também é bem cheiroso, parece muito, muito, muito com a fragrância do perfume. Tem um toque floral, rosado, gostoso. Muito bom, muito bom. Só que aqui eu sinto algo mais suculentinho. Parece que dá água na boca, sabe? Não sei se é alguma pera, algum tipo de fruta que tem aqui, que deixa ele bem fragrante também. Outro também, além do Essencial Oude Vanilla, eu trouxe o Essencial Oude. Esse aqui também é outro que, ou só com o perfume dele, muito, gente, cheiroso, muito, cheiroso, muito, cheiroso. Eu sinto algo diferente da fragrância, mas muito leve, tá? Ele ou só com o perfume dele, ou com algum perfume do Oude, como o... O Elize Succes, tá? Ou com o Essencial Oude Vanilla, ele combinaria. Assim também como com o Oude Vanilla, esses dois também poderiam ser usados tranquilamente, tá? Muito gostoso, bem fragrante, mas você precisa gostar de fragrâncias amadeiradas, porque realmente tem um cheiro bem amadeirado, mas ele é bem gostoso, tá? Eu gosto muito, às vezes eu gosto de usar ele mais sozinho do que com perfume, porque às vezes eu uso um fim de tarde, que eu quero utilizar algo mais cheiroso, mas que eu quero que passe com o tempo, não quero que fique tão presente por muitas horas. Então, assim, ele fica na tua pele aí em torno de 4 horas, 5 horas. Eu já passei esse hidratante uma vez à noite, passei no doce assim da mão, deixei, que eu lavei e depois ainda fiquei sentindo o cheiro desse hidratante, porque ele é bem potente, ele é bem fragrânico também. E pra finalizar, mais dois, que não são de potinho, tá? Mas são fragrâncias muito cheirosas, muito cheirosas. O primeiro que eu desejo por coco e baunilha, esse hidratante, ele é muito fragrante, mas ele parece um cheiro de coco, como se fosse um manjar de coco bem doce, bem doce. É pra quem gosta de fragrâncias muito adocicadas e gosta do cheiro de coco. Quem tem problema com cheiro de coco, tem que experimentar antes, tá? E ele deixa a minha pele perfumada por volta, assim, de 3 horas e meia, 4 horas, perfeitamente. E quando eu uso com o perfume, fica, assim, muito bom. Mas é pra quem gosta de fragrâncias meladas, adocicadas e que tenha bastante cheiro de coco, tá? Muito, 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 muito bom. E pra finalizar, eu trouxe um da Natura, que é o Amêndoa e Flor de Ameixa, gente, da linha Seve. Esses hidratantes da linha Seve, de todos que eu mostrei pra vocês aqui, é o que menos fica na pele, tá? Mas, em relação a uma fragrância de hidratante, eu acho que ele perfuma super bem. E sim, ele pode substituir alguns perfumes que fixam até menos. Por exemplo, ele fixa na minha pele aqui em torno de 3 horas já, ficando mais rente a pele. Um cheirinho adocicado, frutado, frutas roxas, muito gostoso. Só que esse aqui é um hidratante muito pesado, muito denso. Então, ele pode ficar, em dias quentes, pode deixar sua pele mais grudenta. Então, eu aconselho pra dias frios, tá? Pra temperaturas mais amenas. Porque ele tem uma super hidratação, mas tem uma perfumação muito gostosa. Pra você fazer combinações aqui com o Ilia Secreto, com o Rebele Madness também. Vai ficar uma delícia, gente. Deixa eu ver outro que pode ficar. Aquela linha Kisme também, o Roxo Impulso. Ai, vai ficar perfeito. Muito bom, muito bom mesmo, tá? E ele também é bem fragrático. Então, gente, esses foram alguns hidratantes super perfumados que eu tenho por aqui. Eu trouxe pra vocês. Me conta se vocês conhecem ou quais hidratantes vocês colocariam aqui nessa seleção. Que vocês consideram fragrâncias bem imponentes, apesar de serem hidratantes, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.